Eu falo às vezes aqui e não pensa que eu falo porque gosto, não. Eu falo porque eu não vejo outra saída. Tem questões que a gente vê, e eu digo, tem que ter pena de morte. Às vezes eu fico até meio constrangido de falar a palavra de uma. Por quê? Porque é duro você dizer que alguém tem que morrer. Não é uma coisinha simplesinha que a gente faça por impulso. Eu, durante muito tempo, fui contra a pena de morte. Até que eu cheguei à conclusão, e tomara que eu esteja errado, mas eu cheguei à conclusão que tem pessoas que não adiantam. Elas não adiantam continuarem vivas. Não adianta a gente permitir que elas continuem convivendo entre a gente. É o caso exatamente desse cara aqui, que se chama Marconi. Ele e ela, mostra ali para mostrar bem. Ele e ela se conhecem no trabalho. Rapidamente se apaixonam, rapidamente ela engravida. Mas é apenas um namoro. E eles já estão separados. Quando ela diz para ele que ela está grávida, ele tem um acesso e diz que não vai cuidar de criança nenhuma. Ela tem o bebê, que se chama Enzo. E quando o bebê tem quatro meses, o tal de Marconi resolve visitar o filho. E quando ele chega, tem um churrasco. O bebê começa a chorar. Ele diz assim, deixa que eu vou trocar a fraldinha dele. Ela ficou contente, como qualquer mãe ficaria, e deixa. Passa um tempinho, ele começa a gritar, me ajuda, me ajuda. Aí corre, o bebê tinha caído da cama segundo ele. Pois bem. Três dias depois, o bebê continua chorando e com dor. Ela leva o bebê para o hospital. O menino tinha tido uma fratura em uma das pernas. E todas as marcas de uma criança que foi espancada. Aí, o que é que ela faz? Vai atrás desse aqui, que já a essa altura tinha fugido. A pergunta que eu te faço é, um sujeito que espanca uma criança de quatro meses, essa é a pergunta. Esse sujeito merece continuar vivo? Me desculpe. No país que eu mando, ele não continuaria vivo de jeito nenhum. Põe no Cidade. O maior e mais pleno amor, de mãe para filho. Sentimentos que se misturam a um medo dolorido demais. O que mais dói? Eu também não ia dar, ele não poderia andar mais. Eu fiquei um monstro, o pai dele fez isso com ele. Meu pai é um monstro. Meu filho não poderia andar por causa dele. Se ele não quisesse a aproximação do menino, ficasse longe, não machucava. Ficou triste você ter outro filho brincando e abraço. O que não faltam para Jéssica são motivos para chorar. Ela conta que o filho recém-nascido teria sido espancado pelo próprio pai da criança, Marconi, de 31 anos. No dia das supostas agressões, havia um churrasco aqui na casa da Jéssica. Ela, Marconi, o bebê e uma amiga. Eles estavam do lado de fora. Quando houve a necessidade de trocar a fralda da criança, Marconi, pela primeira vez, se ofereceu para trocar a fralda do bebê. O que surpreendeu a todos. Ele veio sozinho para o quarto com o bebê. Assim que entrou, o primeiro ato do Marconi foi ligar o volume e aumentar muito o volume, que chamou a atenção de quem estava do lado de fora. Depois de cerca de 10 minutos, ele chamou a Jéssica, disse que tinha acontecido um problema e que o bebê, que segundo ele, estaria aqui, tinha caído e tinha ido parar debaixo da cama. Mas quando a Jéssica entrou no quarto, o bebê já estava no canto dormindo, pouquíssimo tempo depois da suposta queda. Só que naquele momento, isso não chamou a atenção de Jéssica. Foi difícil. Eu não acreditava. Marconi não teria trocado a fralda do bebê. Quando a criança acordou, Jéssica percebeu as marcas no corpo do filho. Era a marca no pescoço, a marca nas costas e do olho até o ouvido. Estava roxo. Como é que eram as marcas aqui do peitinho? Era se fosse marca de mão, de dedo, de dois dedos. E nas costas eram umas riscas, só que estava bem grande. E aqui, parecia que foi um soco, que estava bem roxo. Foi daqui até aqui. Até aqui a orelhinha dele ficou roxo. Apenas três dias depois, Jéssica levou o filho ao hospital. Não eram mais ferimentos aparentes que ela conseguiria cuidar em casa. A perna esquerda da criança estava sem os movimentos normais. E ao dar entrada no hospital, Jéssica ouviu dos médicos o que de fato teria acontecido. Mãe, não foi queda de cama. Foi espancamento. O médico falou, entrou, ele ficou na observação e o médico falou, foi espancamento, pode transferir. Começava uma corrida contra o tempo pela saúde da criança. Seis dias de internação, ferimentos na cabeça e no corpo. O médico falou que ou ele lançou o menino no chão ou ele chacoalhou. Ao ponto de quebrar? A perna dele. Uma das duas e hipótese, né? E você considera isso agressão ou tentativa de assassinato? Eu, tentativa de assassinato, pelo jeito que ele ficou. Depois da alta hospitalar, muita coisa mudou na vida de Jéssica e de Enzo, que agora está com quatro meses. O que a Jéssica já percebeu são os traumas na vida do bebê. Apesar de tão pequeno, ele já demonstra que não quer ficar com outra pessoa sem ser a mãe. Fica apenas no colo dela, dorme com ela na cama. A perna que foi atingida, que foi quebrada, é a esquerda. Ela continua inchada. O Enzo faz fisioterapia, faz o acompanhamento. E o que os médicos contam para a Jéssica é que ainda vai levar um bom tempo para que ele se recupere. Pode colocar ele sentadinho, Jéssica, se for melhor, a melhor posição para ele. O que os médicos te falam sobre isso? Então, ele vai fazer fisioterapia para se recuperar, né? Aí vamos ver daqui para frente como ele vai crescer, como que vai ser, né? O desenvolvimento dele. Pode ter prejudicado, então, bastante o desenvolvimento. E ele usou, olha, essa tala aqui, o tempo que ele estava no hospital, que era para tentar recuperar, porque não dava para colocar o gesso, também não era possível que ele passasse pela cirurgia. E aí ele teve que usar isso aqui, esse colete. Ele ficou com esse colete. A irritabilidade dele era muito grande quando ele tinha que ficar com isso. Sim, porque ele mexia uma perna e não tinha movimento da outra. E a dor na perna esquerda, você percebe que ele tem ainda. Continua. Ou seja, de alguma forma, ele já foi muito atingido. Já, bastante. Difícil, Jéssica. Marconi e Jéssica se conheceram no emprego, um supermercado. Ele é açougueiro e ela trabalha no setor de frios. Está afastada por licença maternidade. O relacionamento entre os dois durou apenas seis meses. E ele, desde o início, negou a paternidade do menino. Ele ficou assustado. Ele falou que o filho não era dele. Que não ia registrar que o filho era dele. Ia esperar ele nascer para fazer o DNA para comprovar. Mas falou que o filho não era dele. O açougueiro nem, ao menos, registrou o filho. É, né? Porque o filho, quando crescer, vai saber do pai. E o pai não está nem aí para ele. Entendeu? É difícil, né? Sem pai. Eu não sei que dele, ele fazer isso. Esta vizinha conta que, durante o período que Marconi morou com Jéssica, ela ouviu como ele tratava o recém-nascido. Eu ouvi ele falar, Jéssica, deixa ele chorar. Não cata ele, deixa ele chorar. Ele tem que chorar. Ela falava, ele é pequeno, ele é novinho. Não, deixa ele chorar. Eu escutava barulho, assim, não de briga com ela, mas xingando, assim, porque eu não quero você com ele, tem que deixar ele chorar, tem que deixar ele chorar. E ele chorava, né? Porque ela estava com colo, que era novinho, um mês e pouco. E ela, às vezes, ela pegava ele e ia lá no portão, para não ficar aqui dentro com ele. Para tentar acalmar o homem. É, para ele também não fazer nada. Acho que ela já desconfiava, né? Enquanto o bebê estava internado, Marconi sumiu. Enquanto o bebê estava internado, Marconi ainda teria ido ao supermercado, onde ele trabalhava, e arrumado uma grande confusão. Teria brigado com o cliente e com segurança, em seguida pedido demissão. E segundo Jéssica, depois de tudo isso, Marconi se mudou de estado. O caso foi registrado na polícia como maus tratos, violência doméstica e agressão. O bebê passou por exame de corpo de delito. Marconi é investigado. A polícia ainda aguarda os laudos do Instituto Médico Legal. Se ele ficar solto, ele é capaz de fazer o mal para ela. Em qualquer um de nós dá medo. Jéssica tenta ter uma vida perto do normal, ao lado dos filhos. Enzo é o caçula. Ela tem outro filho de cinco anos. O bebê é o xodó do irmão mais velho. Jéssica só quer mesmo pensar em uma vida com segurança para ela e a família. Ele pode voltar a fazer alguma coisa comigo, eu vou voltar a trabalhar, ele pode estar a fazer alguma coisa. Entendeu? Porque acho que ele sabe que ele não conseguiu matar o menino. Ele sabe. Então eu quero justiça que ele vai ter que pagar o que ele fez. E agora a polícia aguarda. A polícia aguarda os laudos. Os laudos da perícia feita na criança. Para então decidir pela prisão do tal do Marconi. Vou te contar. Mas aqui é diferente. Aqui a situação é completamente diferente. Um casal e duas crianças. Naquela noite, as crianças vão dormir na casa de uns amigos do casal. E o Paulo, o Paulo fica sozinho em casa com a esposa Elisângela. E o que que acontece? Mostra ali, por favor. Acontece o seguinte. Vai vendo aí, ó. Dois filhos, Paulo e a Elisângela. Eles já não andavam bem no casamento. E de repente, ele perde o emprego. Ele era auxiliar numa área de finanças de uma empresa e ele perde o emprego. Eu vou dizer uma coisa que eu não sei se você já viveu. Mas se você não viveu, eu peço a Deus que você nunca viva. Se há uma situação dramática, né? Ou uma das situações mais dramáticas na vida de um ser humano é quando você perde o emprego. Eu perdi o emprego em 2010, eu achava que ia estar empregado no dia seguinte. Demorei oito meses, o que já é um prazo curto, porque em geral as pessoas demoram dois anos, três. E só eu sei contar o meu sofrimento. De um sofrimento, às vezes, você acorda e você tem vergonha. Você não deveria ter vergonha. Porque a culpa não é tua, mas você tem. No meu caso, eu até a culpa foi minha. Então, eu não posso nem dizer. Mas a vergonha vem de qualquer maneira. E essa vergonha vem porque você acorda, continua em casa, você sai, os vizinhos te olham e resumo disso tudo. A tua autoestima vai se dissolvendo, assim como se fosse espuma. E aí, no caso dele, ele perde o emprego. Ele que já não estava bem com a esposa, as brigas aumentam. E ele cada dia fica mais inseguro. E as brigas aumentam. E ele não consegue emprego. Os vizinhos já até se acostumaram com a brigalhada dos dois. Os filhinhos, a menina está com 13, o garoto com 9, que também acabam se habituando naquele ambiente de crise. Só que, nesse dia, os dois, a menina e o menino, foram para a casa de amigos, amigos do casal. E aí, Paulo e Elisângela, vão e começam a brigar mais uma vez. Os dois vão morrer. Põe no Cidade. A alegria que enche essa foto desapareceu na última briga do casal. Um ato de desespero acabou com a história de 17 anos de casamento de Paulo Roberto Pereira e Elisângela Cristiana Bife. Ele é auxiliar financeiro com 45 anos e ela analista com 38. Para a polícia, Paulo matou a mulher e depois se matou. Sinais de ferimentos por arma branca, esse tipo de ferimento, esse tipo de sinal. E a casa como está? Está revirada, há sinal de uma intensa luta. Paulo, segundo amigos, reclamava de problemas no casamento. Paulo tinha um pouco de ciúmes da Elisângela e já não vinha de um relacionamento bom. Já vinha meio tumultuado, já um casamento bem desgastado, já em crise. A polícia confirma que Paulo deixou mesmo uma carta na mesa da cozinha, cômodo onde matou a mulher. A perícia levou a carta. A premeditação não é possível confirmar, nem mesmo o teor das cartas. Horas antes do crime, no final do dia, aconteceu uma briga séria entre o casal. Os vizinhos ouviram e chamaram a polícia. Quando os PMs apareceram, o Paulo e a Elisângela não quiseram fazer boletim de ocorrência um contra o outro. E os PMs foram embora. Os filhos do casal, uma adolescente de 13 anos e um garoto de 9, pediram para passar a noite fora, na casa de um amigo deles. E os pais deixaram. Sem os filhos em casa, o casal brigou de novo. E os vizinhos ouviram, mas não estranharam muito, porque já estavam acostumados. Só no começo da manhã, por volta das 6 horas, que o caso foi descoberto. Quando a van escolar apareceu. A motorista desceu, bateu no portão, para chamar o garoto de 9 anos. Mas ninguém veio atendê-la. Quando ela se aproximou do portão, viu o corpo do Paulo e chamou a polícia. Paulo foi encontrado na garagem de casa. A filha mais velha ficou desesperada ao ver a cena. A família morava nesse endereço, na zona leste de São Paulo, havia pouco mais de 2 anos. Os vizinhos ouviam brigas constantemente. Ontem, 8 horas da noite, a polícia estava aí. Aí depois a polícia foi embora. Os parentes de Elisângela preferiram não gravar entrevista. Estavam em choque e muito nervosos. Havia 3 boletins de ocorrência do casal. 2 de Paulo contra a mulher, por lesão corporal, em 2007 e 2014. E um BO de Elisângela contra Paulo. Ela disse que foi agredida em casa pelo marido bêbado, que não aceitou a mulher ter ido ao cinema com um amigo. Na briga que terminou em morte, Paulo também teria matado um cachorro da família. Um final que os filhos jamais vão esquecer. E é um absoluto, né? Como é que as crianças vão esquecer? Vivendo no clima que a pobrezinha dos dois viveu. Já ficou alguma vez empregado na vida? Não, não, Marcelo. Graças a Deus. Não, não, Marcelo. É duro, meu amigo. É duro. Eu vou morrer e não esqueço. Olha que foram só oito meses. Fica imaginando quando aquela coisa vai caminhando, 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 e você olha e não tem o resultado. Não justifica a questão aqui, né? Porque eles já brigavam há mais tempo. É óbvio que essa foi a gota d'água, mas é duro. Eu vou colocar a mão de uma solução. Eu vou colocar a mão.